Com o início do ano letivo, menos de 19% delas foram vacinadas contra a Covid-19 em Três Lagoas. O número está muito abaixo, muito distante do que é o objetivo das Secretarias de Educação e de Saúde do município, que era esperado pelo menos 70% das crianças vacinadas. Segue até sexta-feira, dia 11 de fevereiro, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças com mais de 5 anos nas escolas municipais de Três Lagoas. Desde a segunda-feira, é que os locais estão servindo de ponto de vacinação para os moradores, que preferem não expor a própria saúde e a dos filhos em ter que entrar em uma unidade de saúde em meio à pandemia. O objetivo é imunizar crianças para evitar testes positivos, internações e mortes pelo coronavírus no público infantil. A meta é imunizar mais de 12.800 crianças com este perfil. Até o momento, no entanto, pouco mais de 2.400 crianças receberam a primeira dose. Ao invés de mochilas e cadernos, a criança tem que ir à escola carregando documento oficial com foto ou certidão de nascimento e o cartão do SUS. O objetivo é que essa cena se repita centenas e centenas de vezes até sexta-feira, para que assim o município possa imunizar as mais de 10 mil crianças que ainda precisam receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A meta, segundo a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, é vacinar o máximo de criança possível antes do início das aulas. O problema é que há menos de um mês para o retorno escolar, menos de 19% dessa turminha recebeu a vacina. Para que as crianças não se tornem um vetor de transmissão do vírus para o celular, seus familiares com maior idade e maior suscetibilidade. A vacina da Pfizer pediátrica pode ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos e Coronavac em crianças de 6 a 11 anos. Adolescentes também podem receber a Coronavac. Crianças de 5 anos e aquelas que possuam comorbidade não estão autorizadas a receber este imunizante. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac é de 28 dias e a dose é a mesma utilizada em adultos. Já as crianças com mais de 5 anos e com alguma comorbidade só podem ser imunizadas com a vacina Pfizer no país. O intervalo entre as doses é de 8 semanas e a dose é menor em relação à dose de adulto. São vacinas já testadas e aprovadas pela Anvisa. Nossas crianças não estão sendo cobaias neste momento. Até o momento não tivemos nenhuma reação adversa, graças a Deus, em crianças. E mesmo assim, a gente tem um cuidado. Após a aplicação da vacina, elas permanecem sentadas por um período de 20 minutos para a gente descartar qualquer evento imediato após a vacinação. A vacinação nas escolas ocorre das 8 da manhã às 6 da tarde. A clínica da criança continua sendo ponto fixo fazendo este serviço. Nos dois locais, a criança precisa estar acompanhada pelos pais no momento da vacinação.